Na valente terra nordestina No cangaço o papel das cangaceiras era apenas doméstico. Lavar as roupas do seu companheiro ou de algum cangaceiro solteiro, lavar as louças sujas, já que eram os homens que cuidavam da comida, costuravam e, embora carregasse consigo sempre um revólver ou pistola, nunca participava dos confrontos com as volantes. Mas no meio delas existia uma que foi diferente. Mesmo tendo sido tirada da família pelo cangaceiro Curisco, ainda menina brincando com bonecas, era quieta, mas marrenta. E por isso Curisco a comparava com uma onça sussuarana. Segundo relatos, foi a única cangaceira a pegar em rifle e atirar contra os policiais da volante em combates. Meninos, prestem muita atenção. Sei que essa vida não é muito boa não. E daqui pra frente vamos viver uma vida da peste. Só segue comigo quem tem coragem e determinação. Mulher só as que gostam dos companheiros. Vamos deixar os animais entrar no rasão da Catarina a pé. Lugar seco e espim pra danar. Quem quiser deixar o bando, que faça isso agora. Curisco fica preocupado, pois ainda estava amansando a onça sussuarana chamada Dadá. Tá com medo? Tô assombrada. Continuar nessa vida que não conheço, que não foi minha escolha. Medo eu tenho também. Mas se você confiar em Curisco, como eu confio em Lampião, pode seguir descansada. Dadá havia ali a oportunidade de voltar pra casa. Mas seguir em frente, enfrentar as volantes da polícia, era melhor que voltar e enfrentar a sociedade. E assim, Lampião, Corisco, Maria Bonita, Dadá e o bando de cangaceiros entraram no raso da Catarina, região de Caatinga, no estado da Bahia, que possui uma área de 8 mil quilômetros quadrados. Ali era o inferno para as volantes. Eles temiam adentrar naquele lugar, hostil, e que os cangaceiros não tinham medo e desbravavam com garra e disposição. Dadá cada vez mais perdi o medo por Curisco e passava a tê-lo como seu homem protetor. O cangaço já tinha vários casais de cangaceiros, além de Lampião e Maria Bonita. Era o caso de Zé Baiano e Lídia, Luiz Pedro e Neném, além de outros, e agora tinha também Curisco e Dadá. Arranchados bem no meio do raso da Catarina, os cangaceiros se sentiam seguros, pois ali nenhuma volante ousaria de se aproximar. C com A, C ou C ou C ou C ou C ou C ou U é juntar duas letras, Dadá. É assim, ó. Eu nunca vou dizer esse diabo de nome, não. Curisco tá querendo ensinar leitura pra Dadá. Olha, Dadá, as duas letras juntas é um pedacinho da palavra. O J com A é já, e o C com U é cu, já cu, entendeu? Já cu. D com A é dá, Dordá forma Dadá. Seu nome, Dadá. Pernoitaram e, no amanhecer, continuaram caminhando, catinga adentro, em busca de um lugar que passasse por ali, pelo menos um pequeno riacho, pois água, naquele momento, era motivo de alegria para ser comemorado, com muito chachado e uma boa carne seca assada na brasa. Dadá era excelente bordadeira e isso fazia com que Lampião gostasse da sua presença no bando. Zé Baiano vivia sempre agradando Lídia, pois essa era considerada a cangaceira mais formosa do bando. A ponto de despertar atração em outros cangaceiros. Ela também tinha seus caprichos e lançava olhares para algum cangaceiro solteiro que atraísse seus desejos de mulher. E mesmo sendo Maria Bonita a mulher do rei do cangaço, Zé Baiano tratava Lídia como uma rainha. Cumpadre, Zé Baiano, os pobres dos macacos morrem de medo de topar nós aqui no raso da Catarina. É o que sempre digo, cumpadre, homem valente não tem medo de nada, enfrenta qualquer situação. Coragem depende da hora, cumpadre Zé Baiano, na hora da precisão é que se vê. É, Curisco tem razão. Depois de arregar uma vez, homem nenhum é o mesmo. Nunca vi homem corajoso ter medo de nada, cumpadre Curisco. Bem te vi sem querer, derruba um pente de bala dentro da fogueira. Elas começam a explodir, gerando um momento de muita tensão em todos. ninguém consegue entender de onde vinham os tiros. E começa um corre-corre e um tiroteio sem noção. E o próprio Zé Baiano se esconde por trás das pedras, pensando em estar encercado por policiais da volante. BTV percebe, que está faltando um dos seus pentes de bala e resolve acabar com a aflição. Foi nada não, gente. Não precisa ter medo. Foi um pente de bala meu que caiu no braseiro e pipocou. Os cangaceiros percebem que tiveram um susto e entreolham admitindo que tiveram medo. Mas naquele momento entre eles se revela uma mulher corajosa que não teme o momento da luta, que está pronta e alerta para o combate e que na hora do fogo não corre nem se esconde com medo. Era Dada, a cangaceira mais valente que existiu no bando de Lampião e no Cangaço. o compadre tem razão. Coragem independe da hora. Na hora do tiroteio, Dada largou a máquina de costura, pegou o revólver e ficou pronta para o que viesse. Isso serviu para uma coisa. Mostrar que a menina Dada é mais valente que muito cabra que existe por aí. Palavras de Lampião, chefe maior de todo o cangaço que existiu no Nordeste. Dada, agora vou lhe tratar de igual para igual. Sempre lhe tratei como uma menina indefesa que estivesse morrendo de medo, mas você mostrou que tem coragem. Por isso lhe peço desculpa e lhe quero como esposa. Lhe quero como minha companheira para o resto da minha vida. É assim que lhe quero, Dada. Mas se sente mago de mim, prometo lhe deixar seguir seu caminho. Se quiser assim. meu caminho é com você, Covisco. E não existe outro homem capaz de eu entregar a minha vida. A partir de hoje, eu aceito ser sua mulher. nascia ali o segundo casal mais famoso do cangaço, Covisco e Dadá. E aí A partir de hoje, eu aceito ser sua mulher. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto